NICE DANETED NINGUEN PEGA NINGUEN TOCA O BLOCKER DA CIDADE TACO A TACO TACO A TACO TACO A TACO QUE EU NEO SHOCA PIGU O NOVO MIMO DOS VETIÁM METE NO PRINCIPIO DA COMEÇADA VEN GIVELE VEN GIVELE VEN GIVELE VEN GIVELE VEN GIVELE VEN GIVELE COMPETIÇÃO DE CHOKU 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 CHOKOLATI COMPETIÇÃO DE CHOKU 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 CHOKOLATI VAMOS VEN GIVELE 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 Competição de chocu, 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 chocolati Competição de chocu, 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 chocolati Competição de chocu, 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 chocolati Aplausos a um cabo Nice da net, o blogger da cidade Aplausos a um cabo